Fala, galera! Bem-vindos ao Motel Massafera! Ah, não, gente, eu queria... Eu queria vocês dois sempre no canal, sou muito fã, amo muito. Esse é o coraçãozinho. Coraçãozinho. Ó, deixa eu explicar pra vocês dois como funciona. Eu tenho aqui algumas perguntas. E vocês vão responder. Quem eu preferir a resposta ganhou, porque meu programa é Minhas Regras. Certo. Quem perder vai levar a água na cara. O outro coloca água no copo e taca na cara do outro, tá? Primeira pergunta. O que vocês mais gostam de fazer juntos? O que mais gostam de fazer juntos? Calma aí, quem vai responder primeiro? Paulinha, melhor ela responder primeiro. Paulinha, responde. Primeiro ela me copia. O que a gente gosta mais de fazer juntos? Gente, o que mais gostam de fazer? Gravar. Gravar? É. Tá. Mas eu acho que é... É, eu acho que é isso. Deixa eu ver alguma coisa que a gente gosta de fazer juntos, fora pra lá. Tá aí. Lanchar, mulher. É, é, é. Lanchar, é. Quê? É, lanchar. Comer? Ai, meu Deus. E agora? Porque eu gosto mais de comer, mas eu não quero fazer a Paulinha perder. Eu vou ser bem claro na resposta. Eu amo comer também, só que eu trabalho 24 horas por dia. Então eu vou, a Paulinha vai ganhar, por causa que ela deu a resposta que eu mais faço. Então, Paulinha, você ganhou. Joga na minha cara. Muito obrigado, mulher. Ó, pera aí, Paulinha. Você joga com tudo essa água na cara dele. Olha que eu falar já, tá? Me dá um boné pra você tá fazendo. Nada de boné não, Elves. Você pode ficar assim. Não vai, não vai, não vai, não vai. Paulinha, pera aí. Quando eu falar, já. É na cara aqui, ó. É na cara então. Um, dois, um. É pra jogar água. Já. Amei. Não, amor, já é isso. Próxima pergunta. Escolha uma palavra para representar a amizade de vocês. Eu acho amor. Ai, amei. Mulher, eu ia dizer a mão, mulher. Pra jogar isso, mas eu vou ouvir o cabelo. Ah, não. Paulinha já ganhou. Ah, querendo, aguenta, hein? Eu vou dizer que tu acha que união. Ai, Luel, usar amor é melhor que união. Ô, Paulinha, pera aí. Paulinha, olha aqui pra mim. Paulinha, pera aí, pera aí. Pera aí. Pera aí, pera aí. Ô, Paulinha. Faz assim, ó. Faz assim o copo d'água na cara dele, ó. Pá, joga assim. Assim, mulher. Não, já foi, já foi. Não foi, Luel, não valeu. Não vale, não. Meu programa é minhas regras. Próxima. O que o outro pode fazer para ser um amigo melhor? Eu posso fazer para ser um amigo melhor? Eu tenho. Você é máximo até? É. Eu amo muito o que eu tenho. Para ser uma amiga melhor, mulher, tem que gritar menos, eu acho. Ela grita demais. Demais, ela grita demais. Ah, mas eu também grito. Ele vai botar pra mim de novo, macho aí, mano. Mas eu também grito. Tá, tá, tá. Tá, tá, vai, moleque. Paulinha, joga com força na cara dele. Perdeu de novo. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Próxima. Ela tá amando, Matheus, e sim? Amo. Paulinha, próxima pergunta. Qual foi o momento mais engraçado que vocês já passaram juntos? Ai, lipa, foi o momento mais engraçado. Mais engraçado! Eu tenho um. Eu posso contar um? Você contá-lo comigo? Pode. Foi engraçado, foi um dia. A gente foi pra uma festa aqui na rua, na praça. Eu vou contar. A mãe de Paulinha veio pra casa e queria que ela viesse com ela. Ela queria ficar com a gente. Paulinha fingiu desmaio no meio de todo mundo na rua. Não tem ação. Eu ri tanto que eu sabia que ela tava fingindo. Ela sendo desmaiada, ela fazendo assim, ó. Ela venciu um pouco que a gente morre. Não me virei assim, não. Ela tá mentindo, foi uma verdade. Ela tá mentindo mesmo. Aí eu disse, né, mocinha, deixa ela. Quando eu vou pra casa, eu levo. Me diz, né, mocinha, sai. E o Paulinha se levantou, começou a dançar fora. E a da Paulinha? Paulinha, qual a história? Qual foi a história mais engraçada? Você não tem, vai perder. É, dançando. É a minha vez de esforçar. Dançando. Ai, Paulinha, eu acho que ele ganhou essa. Ganhei. Ganhei. Agora eu vou disputar. Ai. Um, dois, três, três. Essa é toda maquiada, meu irmão. Vai, 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 vai. Ele errou. Não, não, não. Não, não, não. Calma, que você vai ganhar a próxima, Paulinha. A próxima. Qual foi o momento mais tenso que vocês já passaram juntos? É, eu acho que foi no dia que conseguiram faquiar a conta dela. Com a minha conta, com a minha. Também, essa aqui é a resposta. Tempo, meu céu. Não, mas o Instagram dela, essa é a resposta dela. Rapaz, não sei qual foi o outro momento desse trabalho. Uai, mas você tá falando do Instagram dela. Amém, vai cair agora na cara. Perdeu, eu perdi. Perdeu. Pode dar, Paulinha, com gosto, na cara dele. Com você, viu? Com licença, amigo. Dá pra dar cara. Ai, amor. Próxima pergunta. Por favor, mas quem troca no meu bicho, pô? Por favor, por favor. Vai. Ó, pra você, qual a melhor qualidade do outro como amigo? Companheiro. Companheiro. Patão. Patão. Eu amo ele muito. Amo. Eu acho que a melhor qualidade de Paulinha é a felicidade dela. Acho que assim, independente dos dias, o que ela esteja passando, ela não deixa isso passar pra gente, Matheus, sabe? Ela tá sempre alegre, sempre feliz. Adoro, Caferinha. Acho que a melhor qualidade dela é essa alegria que você tá achando. Ah, eu amo alegria. Então como ela que é alegre, ela que ganhou. Ah, não. Ela é alegre, eu amo gente alegre. Ganhou de novo, Paulinha. Eu vou ajudar a Paulinha. Precisa, viu? Ah, deixa eu pegar a corra da... Amo. Próxima. Vai, a próxima. Ó, o que o outro costuma fazer que te irrita? O que eu faço que te irrita? Muito. Ele é muito fácil comigo. Eu só faço mulher. Eu só faço mulher. Eu não gosto, entendeu? Grita no seu pé. Não, que grita no meu ouvido é você. Ela grita no meu ouvido. Os stories, como dá pra ver. Ele é muito fácil pra mim, porque ele fica comigo, quando está ganhando, eu gosto, entendeu? Aí fica o meu celular. Aí fica o meu celular, que... A minha cabeça toda me... Que conversa. Eu vejo mesmo, é pra ver mesmo. Tem que me monitorar o Instagram dela. Tem que ver mesmo. É bom, viu? Eu acho que é, o que a mamãe me irrita, como eu já disse, é gritando. Paulinha grita demais, Matheus. Ela chega aqui gritando. Eu pedi que dá pra caminhar. Sete horas de amanhã, Paulinha gritando aqui. Eu dormindo ainda, ela chega gritando. Ah, mas a boca dela, ela tem o direito de gritar. Você não pode dar o Instagram dela. A Paulinha ganhou. Paulinha, pode dar mais uma bem forte nele. Ai, eu amo Paulinha. Amei. Última. Ó, agora é a última. Ah, tá. Essa última vale dois copos d'água. Qual o presente, o outro mais gosta de ganhar, na sua opinião? Ele gosta... Relógio, roupa, gastado, errou. Ele errou, não vai ver não. Eu acho que o que eu mais gostei de ganhar é maquiagem. Mentir? Não, falei a verdade. Falei? Falei a verdade. Eu ganhei. É, mas o programa é meio eu que tecido. Paulinha que ganhou. É, mas o programa é meio eu. Você ganhou, Paulinha. Você ganhou, meu anjo. Ganhou, bebê. Eu amei. Ô, Paulinha. Oi. O que vocês dois mais gostam? Ô, Luelbos, Paulinha. O que vocês adoram? O que vocês fazem o dia inteiro? Vocês estudam de manhã ou à tarde? De manhã à tarde. Estudam. Estudam de noite. Eu fazia faculdade, Matheus. Assim, bananeiro, né? Estudam aqui perto. Só que eu tranquei porque faltava só o PCC. Tá. Aí eu tranquei. E Paulinha, ela estudou à noite. À noite. Como tá... A pandemia, a gente tá mais estudando. Entendi. Vamos tentar ligar pra DK. Vamos ver se ela atende. Mentira. 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 Atendeu, Paulinha? Oi, DK. Ô, DK. Quem é? A Paulinha é sua fã aí, ó. Ela é sua fã, DK. Me entenda. Eu não tô entendendo nada. Põe o telefone perto de Paulinha ou Elvis. Paulinha, você é de onde, Paulinha? Eu sou... É... Serra da Raiz. Serra da Raiz? É, peraí. Vocês são da minha terra. Meu Deus. Mentira. Eu sou a Miri Matheus. Matheus me abitou? Sim. Eu amo. E Paulinha, cadê a Paula? Ela chora. A Paulinha, Paulinha... Paulinha, não chore, Paulinha, que eu estou aqui. Oi, Paulinha. Eu sou a Fã. Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. Deixa eu falar uma coisa. Paulinha, se esse ano tiver farofa da GK, você já está convidada. Hã? Oi, meu Deus. É, vocês dois já estão convidados, desde agora. Ô, GK. É, eu sou a Fã. É, eu sou a Fã. Se tiver farofa da GK, vocês já estão mais convidados. Tô chocado. É uma coisa linda. Você que é, meu amor. Ô, Paulinha. Ô, foi tudo certo, viu? Quero os dois na farofa esse ano. Paulinha. Conta pra GK o que você fez na praça, meu anjo, que você não quer ir embora. GK, pede pra ela te contar. GK, como tu falou de festa, aqui a festa de... Tu é do interior, tu sabe, festa de rua, sabe? Ela foi pra festa com os pais dela, só que os pais dela voltaram cedo da festa, porque não aguentam ficar até o final e tal. Paulinha fingiu desmaio no meio de todo mundo. Pra picar. Ela teve que vir pra casa. Tu é, hein, sabe o que é que eu fazia? Sabe o que é que eu fazia, Paulinha? Porque era assim, eu, quando eu ia pra festa nessa época, a minha mãe mandava eu ir ou com o meu tio, ou com alguma coisa assim. Aí, o que é que eu fazia? Eu me perdia na festa de propósito. Pra ficar na festa. Aí, eu pegava e saía, ia todo o tempo da festa, me perdia. Quando era cinco horas da manhã, eu me achava. Voltava pra casa. Aí, dizia mais assim, aí dizia mais assim. Ai, tio, não acredito, eu tava perdida sozinha na festa. Amo! Então tá, quer falar alguma coisa, Paulinha, pra DK? Que eu amei, que era assim que eu ia ter telefone, que era pra você também. Muito obrigada, muito feliz. Quero saber, Paulinha, se você... Eu quero saber se você aceitou meu convite da farofa. Lógico, eu tô com o meu, 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 com o meu. Beijo, DK, te amo. Beijo, meu, meu, com o meu. Beijo, papai! Beijo, meu, com o meu, com o meu, com o meu. Me liga, mas pedindo que tem fofoca. Ah, quero saber, vou ligar. Ô, Paulinha. Paulinha, a DK tá ficando com um cantor novo. A DK ama um cantor, Paulinha. Tchau, D.K., beijo Paulinha, você conheceu D.K., mulher Ai, eu amo Vocês dois vão na farofa Galerinha, fica de olho que oito horas tem outro vídeo com eles Beijo, puro, tchau Tchau, gente Tchau